Talvez vocês não saibam, talvez nunca saibam, onde tudo começou, a minha trajetória, os momentos, as decepções, frustrações, dificuldades, as superações. Talvez vocês não saibam nunca, que eu fui pentacampeão consecutivo do NBB, tetracampeão carioca, campeão mineiro, campeão paranaense, bicampeão do LDB, campeão da Liga das Américas, campeão mundial, que liderei estatísticas em campeonatos e que por onde passei, as maiores conquistas foram os amigos que fiz. Talvez não saibam nunca, mas vocês sempre estiveram comigo, talvez esse seja o final, ou talvez todo final seja um novo início.